A Xiaomi mostrou-nos que tem capacidade de dar uma qualidade acima da média nos seus produtos. Depois de alguns smartphones para review, é a minha primeira vez ter um tablet da Xiaomi para review, por isso. Não te esqueças de segundas, quartas e sextas, temos vídeos aqui no YouTube, por isso subscreve, não te esqueças de fazer aquele like neste vídeo, é muito importante e que lá está. Meu nome é Filipe Alves, é em fortunenews.pt e esta é a nossa review, a Xiaomi Mi Pad 2. Este Xiaomi Mi Pad 2 é um modelo Android com 16 GB, isto é, o modelo mais barato que poderás comprar. Falar nisso, preços e envios, o primeiro link na descrição, review completa, escrita com pontuação, o segundo link na descrição. Olhando para a qualidade de construção, vamos ver aqui um tablet sublime, vamos ver aqui uma qualidade acima da média, tanto, na minha opinião, a nível de design e, claro, está a nível de construção, que isto é objetivo. Mostra-nos realmente uma qualidade acima da média. Estamos a olhar então para um tablet que pode perfeitamente comparar-se a um iPad Mini, e isto não é uma crítica negativa, muito pelo contrário, mostra-se realmente bastante positiva, porque eu gosto bastante do iPad Mini, e na minha opinião este é até bem mais agradável de se ter na mão do que propriamente o iPad Mini. Mas vamos continuar e falar um bocadinho daquilo que o completa. A nível de design, vamos ver, só tem 3 botões em toda a tablet, o botão ON e OFF e o selector de volume no lado direito. Tudo o resto, só temos a abertura 3,5 na parte superior e a entrada USB Type-C na parte inferior, o que é também, obviamente, uma maior vantagem, visto que eu sou apologista das entradas USB Type-C, porque são garantidamente o futuro. Depois, na parte frontal, vamos encontrar também 3 botões capacitivos, só e apenas, que poderão ser desativos no MIUI, se tiveres a ver algum filme na parte horizontal, não terás problemas que não tocarás nos botões, poderás desativá-los, o que é também uma maior vantagem, mas já vamos falar da MIUI, porque poderia ser melhor também. Relativamente à qualidade de construção ou a design, vamos ver uma câmera na parte superior, na traseira e também o logo da Xiaomi na parte traseira central. Algo que eu devo dizer que fiquei apaixonado. A forma como esta tablet se mostra ao público é simplesmente fantástica. Quando desligada, também vamos ver aqui na parte frontal, um vidro muito bonito, ponta a ponta com um vidro bastante elegante e, devo dizer, só apenas com o logo da Xiaomi no topo, e devo dizer que fiquei encantado a nível de design e construção. Relativamente ao ecrã, este é um 5.9 pulgadas e mostra-nos realmente uma qualidade também de topo. Estamos a ver aqui uma qualidade acima de Full HD, que também é vantajoso, mas estamos aqui a ver uma boa contraste de cores vermelhos a vermelhos, que podes também alterar isso nas definições, podes pôr o ecrã mais vivo, ou o ecrã um bocadinho mais suave, se gostas de cores mais suaves. Mas se quiseres cores berrantes do género AMOLED, embora fique um bocadinho longe daquilo que é AMOLED, consegues aqui umas boas tonalidades de cor vermelho, uma boa tonalidade de azul e também uma boa tonalidade de preto. Em si, o capacitivo também se mostra bastante receptivo e não tive stress algum, muito pelo contrário, a forma de interação com este tablet é muito agradável. Seja para escrever, seja para pesquisar ou até mesmo para jogar, todos os toques são reconhecidos e a forma como visualizas conteúdo é de encantar. Vamos continuar e saltando para as câmaras, devo-te lembrar uma coisa, amigo é amigo? Não deixe o amigo tirar fotografias com um tablet. Isto é na minha opinião. A câmera traseira é uma câmera de 8 megapixels que serve perfeitamente para tirar fotografias, mas por amor de Deus, não faças. Já na câmera frontal, temos uma câmera de 5 megapixels e esta sim mostra-se bastante qualidade para aquilo que serve o dia-a-dia de uma câmera frontal, isto é, para além daquelas pequenas selfies, terás a possibilidade de fazer videochamadas com qualidade, seja Skype, Hangout, qualquer coisa, Tango terás boas possibilidades de fazer aqui uma chamada e seres visto de forma com qualidade. Claro que tens de ter uma boa internet para tal, como que lá está. Relativamente às especificações, estamos a ver o processador Intel Atom X5-Z8500 a correr 2.24 GHz, 16 ou 64 GB de demora interna e 2 GB de RAM. Este tablet não tem a possibilidade de expandir via microSD, o que é garantidamente uma desvantagem face à concorrência. Não custava nada da Xiaomi, penso eu, fazer um bocadinho, mas claro, eles queriam puxar também as vendas para o de 64 GB. Seria bastante interessante se tivesse uma entrada microSD eficaz pelas 32 GB, conseguiam certamente tirar o seu próprio lucro. É uma desvantagem neste aspecto e lembra-te que 16 GB não dá para tudo, principalmente se vais utilizar para muitos jogos. Por isso, nesse aspecto, se quiseres para muitos jogos, certamente a 64 GB é mais vantajosa para ti. Estas especificações com uma MIUI desastrosa, faz com que a tablet soluça bastante no dia-a-dia. Para situações ocasionais, como jogar o 8-Ball Pool ou jogar póker, não tive stress algum, mas quando exigi um bocadinho mais pela tablet, realmente senti que a tablet baixava muito. Então, o que é que eu decidi fazer? Não utilizar em Hardcore Mode. Utilizei este tablet, sim, para ler livros, para jogar jogos ocasionais, para ir fazer um browser no Facebook, para visitar sites também, é bastante interessante. Fora isso, se queres puxar mais para o tablet, certamente comprando a versão Windows, ficarás mais satisfeito. A MIUI é um desastre no nível de multitasking para um tablet e poderia realmente ser melhor para produtividade. A MIUI é bastante interessante num smartphone, quando se toca num tablet estamos a ver aqui coisas que não têm sequer lógica. Quando abrimos o multitasking, em vez de vermos janelas engraçadas, bonitas, com um pequeno resumo, afinal de contas o ecrã é grande. Não, vemos pequenos ícones. Depois, já para não falar nos problemas que eu tive com a Play Store, que tive de instalar e instalar homes originais, não originais, há um stress enorme, tive de instalar aptoides para conseguir instalar a Google Installer. Resumindo, a nível de user interface poderia ser mil vezes melhor. A Xiaomi não se quis mostrar vantagem, não quis mostrar muito trabalho a desenvolver esta MIUI, o que é, na minha opinião, um desastre. E depois, segundo os rumores, aparentemente já é algo sério, ela não terá muito mais as tuas ações. Resumindo, este tablet ficará como ele é neste momento, sem ter muitas atualizações futuras. Por isso, tem também isso em conta. Não me entendas mal, este tablet dá perfeitamente para cenas ocasionais. É o meu tablet ideal para ler um livro ocasional, para sair e quando sai a ligar a internet, utilizá-lo como leitor, como um pequeno mini PC que posso levar para consultar. Para esse aspecto, é excelente. Para jogos, serve perfeitamente. Jogava asfalto sem estresse algum, não é muito a minha cena, mas o póker, o football pool, o ecrã grande, também não tive estresse. No entanto, para se queres algo mais, certamente a versão Windows ficará mais vantajosa. Mas lembra também que com 8 pulgadas não dá para fazer muita coisa, mesmo que seja um Windows. Para terminar, temos uma bateria de 6190 mAh e aqui não traz estresse algum. Uma utilização média, quando eu digo com a minha utilização, como ler livros, treta de género, ver vídeos do YouTube, estamos a falar aqui de 2 a 3 dias de utilização, uma média de 6 a 7 horas de ecrã ligado. Mais coisa, menos coisa. A minha mãe, neste aspecto, pode ter muitos aspectos negativos, mas a nível da autonomia tem muitos aspectos positivos e faz realmente este tablet ter uma autonomia sublime, bem superior a qualquer iPad. Eu já tive um iPad mini e este é bem superior a nível de autonomia. Em suma, este Xiaomi Mi Pad 2 ficou um bocadinho aquém das minhas expectativas a nível de produtividade. Mas eu nunca acreditei em Android para um tablet, por isso, well, esta aqui é mais uma confirmação que as coisas poderiam ser melhores em Android e em tablets. Neste aspecto, é um ecrã de 8 polegadas, por isso ter um Windows também não sei até que ponto. Para esta utilização de ler livros, levar-se um tablet para pesquisar as coisas na internet e cenas básicas, pequenos jogos aqui, ouvir música ali, Spotify, isto tenho a certeza absoluta que gostarás bastante, mas bastante, desta tablet. E depois tem também uma qualidade de construção e design também acima da média, por isso, e ah, se gostas de complementar isso tudo, é perfeito. Se queres mais algo, se queres produtividade, foge desta Xiaomi, como também foge de qualquer outra tablet Android, mas claro está, isto é apenas a minha opinião. Não te esqueças de fazer aquele like, deixa aqui os comentários, alguma coisa que queiras referir também, nós vamos andar claramente à volta dos comentários e claro está, não te esqueças de partilhar, ajuda-nos bastante. Meu nome é Filipe Alves em Forge News.pt e esta foi a nossa review ao Xiaomi Mi Pad 2. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau!